A minha vida tão vazia Jesus Cristo transformou Não tinha paz nem alegria Até que o Salvador me achou Tal como a flor que no jardim Desponta para a luz do sol Assim brilhou um dia em mim Jesus Nasci de novo pra entender O amor que Cristo tem por mim Jesus achou-me e agora sou feliz Pra me encontrar perdeu sua vida Meu Jesus, o bom pastor A mão que foi na cruz ferida Me salvou tão pecador A ti Jesus, Cordeiro eterno Confesso que és meu Salvador Já me lavou teu sangue carmesim Tão frágil, tão pequeno sou Cuida de mim com teu amor Como uma flor pequena em teu jardim Como uma flor pequena em teu jardim Amém 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 Lá onde eu não posso ver Lá onde eu não posso estar Tem pessoas que eu não posso ajudar Seus problemas resolver Mas eu sei que posso orar Meus demores e aflições E adornecebições Aprendi a colocar Minha vida sobre o altar Então sei que posso orar E em Deus posso confiar Coração, Pai, onde eu não posso ir Deus prometeu me socorrer Quando eu perdi A oração, Pai, onde eu não posso ir Onde o Pai venceu morrer E quando descobri o coração Tudo pode acontecer Sou lavado e remido Não preciso temer Pois o sangue de Jesus É que tem o poder De me fazer entrar Na presença de Deus Não há mais impedimento De ficar mais perto de Deus A oração, Pai, onde eu não posso ir Deus prometeu me socorrer Quando eu perdi A oração, Pai, onde eu não posso ir A oração, Pai, onde eu não posso ir Deus prometeu me socorrer Quando eu pedir A oração, Pai, onde eu não posso ir 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 Este mundo não tem a sua paz Este mundo não conhece Este mundo não conhece o que é amor Este mundo não sabe o que é ser feliz A paz do Senhor Jesus Dentro de cinco minutos Daremos início As participações da Escola Bíblica Dominical Transmitidas por este canal Convidamos você e sua família Para participarem Compartilhe este link Passe para amigos, vizinhos, parentes Pessoas por quem você está orando E juntos receberemos Uma grande bênção do Senhor Viz-me entender O que é a salvação Então abri o meu coração Ele é Jesus Ele é Jesus O amor verdadeiro Que o homem pode ter Jesus Nos pôr e com Seus braços se ternura A nome de um amor Que jamais conheci Que jamais conheci Desde entender O que é a salvação E não abri o meu coração Ele é Jesus Ele é Jesus Ele é Jesus O amor verdadeiro Que o homem pode ter Ele é Jesus Ele é Jesus Ele é Jesus Ele é Jesus O amor verdadeiro Que o homem pode ter Ele é Jesus 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 Jesus Cristo é o caminho e o guia de valor Ele salva todo aquele que confia em seu amor Jesus Cristo é o caminho, Jesus Cristo me salvou Eu fui salvo pela graça que em mim depositou Eu fui salvo pela graça que em mim depositou Hoje é um grande dia, é dia de louvar Louvemos a Jesus que está neste lugar Hoje é dia de vitória e vitória Ele nos dá Perceba Jesus, Ele quer te abençoar Venham todos já A Jesus vamos louvar Aceita o Salvador Salvador, que vida eterna quer lhes dar Hoje aqui estou para te louvar Por tantas maravilhas, vou sempre me amar Tua obra em minha vida vou anunciar Obra de alegria e alegria que é sem par Venham todos já A Jesus vamos louvar Aceita o Salvador Salvador, que vida eterna quer lhes dar Tua obra de alegria e alegria que é sem par Tua obra de alegria e alegria que é sem par Nós queremos saudar a todos os nossos irmãos com a paz do Senhor Jesus Estamos aqui reunidos em mais uma tarde de domingo Sempre às quinze horas Para apresentarmos então alguns dos vídeos das muitas respostas relativas a nossa escola bíblica dominical Pastor Gilson já fez isso hoje na parte da manhã Onde ele apresenta às doze horas vídeos vindos do exterior com alguns relatos E agora às quinze horas é a nossa vez com vídeos aqui do Brasil E hoje nós temos um companheiro nosso Pastor Diogo Silveira Da Igreja de Lagunas Aqui da região de Duque de Caxias Participando conosco então trazendo seus comentários Meu companheiro, muito prazer tê-lo aqui Uma alegria receber Pastor Walter, pastor a todos Nós que agradecemos A oportunidade de estar junto com todos aqui Para participar das descobertas dos mistérios de Deus Através das perguntas e respostas da Escola Bíblica Dominical Realmente tem sido uma grande e grata surpresa Uma alegria Principalmente o trabalho das crianças, não é verdade? Tem sido formidável Extraordinário A forma com que as crianças têm se aprofundado na Palavra do Senhor É verdade Nós temos recebido aqui algumas professoras Que têm trazido seus testemunhos Quando aproveitam para comentar também esse trabalho Alguns jovens, outros pastores E todos são unânimes em dizer A grande bênção que temos recebido com esse trabalho É verdade Louvado seja o nome do Senhor Vamos então na nossa sequência Nós estávamos estudando o alcance do mistério do Evangelho de Cristo Até domingo passado Quando recebemos a tarefa para esta semana Retornando à vida de sanção No livro de juízes Relativo às experiências dele Naquilo que o Espírito Santo faz e opera na vida da igreja Então as nossas perguntas hoje são direcionadas nesta condição Vamos então à nossa primeira pergunta Onde identificamos que as ações e as grandes vitórias de sanção Foram o resultado da ação do Espírito de Deus na vida dele? Cite os textos Nós temos duas participações A senhora Suelana Ferreira de São José, Santa Catarina Ela está sempre participando conosco O jovem Guilherme Cavardilho de Coronel Fabriciano, Minas Gerais Vamos assistir com atenção E em seguida o pastor Diogo vai fazer os seus comentários Nós vemos a ação do Espírito de Deus na vida de sanção A partir de Juízes 13 e 25 Onde já na maturidade de sanção O Espírito do Senhor começou a impelir de quando em quando Para o campo de Dan entre Zorá e Estal Foi o primeiro momento que o Espírito Santo se apossou de sanção E começou a induzi-lo a fazer a vontade do Senhor de Deus Vemos também em Juízes 14 e 6 Onde fala Então o Espírito do Senhor se apossou dele Tão possantemente que o fendeu de alto a baixo Como quem fende um cabrito Foi no momento que sanção ele vence o leão Vemos também O Espírito do Senhor se apossou de sanção Em Juízes 14 e 19 Que mostra Então o Espírito do Senhor tão possantemente se apossou dele Que desceu aos ascalonitas e matou deles 30 homens Foi outra batalha que sanção venceu Pela ação do Espírito de Deus E Juízes também 15 e 14 Que fala Porém o Espírito do Senhor possantemente se apossou dele E as cordas que ele tinha nos braços se tornaram como fios de linho Quando ele rompe ali as barreiras que colocaram as cordas nas suas mãos A todos a paz do Senhor Jesus Primeiro versículo Primeira parte que podemos identificar Foi no momento ali Que o Senhor revela a eleição de sanção para os seus pais Em Juízes capítulo 13 versículo 5 Que diz O segundo momento que podemos ver é no capítulo 14 deste mesmo livro No versículo 6 No momento que ele Ele parte O filho do leão de alto a baixo E diz Então o Espírito do Senhor se apossou dele tão possantemente Que o fendeu de alto a baixo Como quem fende um cabrito Sem ter nada na sua mão O outro versículo é no capítulo 15 versículo 14 No momento em que sanção fere ali os filisteus com uma queixada de jumento O versículo diz E vindo ele a leir os filisteus lhe saíram ao encontro Jubilando Porém o Espírito do Senhor Possantemente se apossou dele E as cordas que ele tinha nos braços se tornaram como os fios de linho que estão queimados E as suas amarraduras se desfizeram das suas mãos E achou uma queixada fresca de um jumento E estendeu a sua mão E tomou E tomou-a E feriu com ela mil homens A todos a paz do Senhor Muito bem meus irmãos Retornamos então Assistimos os vídeos relacionados a primeira pergunta Eu faço aqui uma correção Eu errei o nome do Guilherme É Guilherme Cavarlido E não ao contrário como eu havia dito Mas Fica aqui o nosso abraço para você jovem E para todos os jovens de Coronel Fabriciano Meu companheiro Diogo Você tem algum comentário? Gostaria de só fazer uma breve colocação Cerca da colocação Que a senhora fez A senhora Suelana Ela fez De que o Espírito induzia Sanção A obedecer Então nós Homens servos Nós obedecemos Quando nós temos o Espírito Santo em nossa vida Glória a Jesus O Espírito Santo Ele induz aquele Aonde ele habita Isso é maravilhoso Glória a Jesus Vamos então a nossa próxima pergunta Quais foram as vitórias Atribuídas a sanção Antes da sua queda Cite os textos Que estão no capítulo 13 a 15 Vamos ter a resposta Do pastor Eduardo Rodrigues De Florianópolis Do grupo de acessibilidade E do jovem Felipe Ricardo De Fortaleza Do grupo Semente Preciosa Vamos assistir então com atenção Meus irmãos As vitórias de sanção Não era a vitória pessoal dele Mas era o Senhor Operando através da sua vida Para dar livramento A Israel A sanção Ele foi Foi um instrumento Na mão do Senhor Para dar livramento A Israel Porque Jesus Sanção Ele estava julgando Naquela época A Israel E Deus Ele queria ali Dar o livramento Dos filisteus Então nós vamos observar Meus irmãos Ali que Ali no livro de Juízes Capítulo 15 No verso 4 Nós vamos ver ali A vitória que o Senhor Concedeu ali Quando Quando o sanção Ele pega ali Trezentas raposas E ele toca fogo Na seara dos filisteus Também ali no verso Capítulo 15 Verso 15 também Ele vai falar também Quando o sanção Toma ali uma queixada Fresca de bulbo E ali ele tira a vida De mil homens Meus irmãos Tudo isso Para dar livramento Ao povo de Israel Fora a ação do Senhor Na vida de sanção Amém A paz do Senhor A primeira vitória De sanção Citada na Bíblia Foi no momento Que ele descia a Timate E quando chegando As vinhas de Timate Um leão novo Saiu-lhe ao encontro Rugindo Mas o espírito do Senhor Se apossou dele Onde ali ele rasgou O leão ao meio Como se fosse um cabrito Isso está nos versos 5 e 6 Capítulo 14 De Juízes Também vemos No verso 19 Capítulo 20 De Juízes Onde sanção Desce a Askelon Matando 30 homens Tomando suas vestes Para dar aos que declararam O enigma E também Quando os homens De Judá Desceram a fenda Do penhasco De Etã Onde sanção Estava Para lhe amarrá-lo Entregando-o A os filisteus Mas sanção Foi tomado Pelo Espírito Santo Que desfez As cordas Que lhe prendiam E matou mil homens Com uma queixada De jumento Profeticamente Aponta para o Senhor Jesus Que venceu o adversário Ele cumpriu a lei Para que pudéssemos Receber a graça Pelo seu Espírito Santo Foi traído E levado A cruz Morrendo Mas ele venceu A morte E assim Ele desfez Os laços Do pecado Que nos prendiam E assim Nos deu As vestes De salvação Para que pudéssemos Herdar A vida eterna Amém E a paz Do Senhor Jesus Louvado seja O nome do Senhor Meu companheiro Pastor Eduardo Um grande abraço Pela sua constante Participação Sempre muito Proveitosa Meu companheiro Quais são seus comentários? Um breve comentário Acerca Do que foi falado Que é importante frisar Que as vitórias De sanção Ele só teve vitória Porque o Espírito Santo Estava sobre ele Se ele não tivesse A presença do Espírito Santo Certamente Ele não seria vencedor Nas suas batalhas Louvado seja O nome do Senhor A vitória da igreja Ela é firme E constante Porque ela é Governada Pelo Espírito Santo Ou seja O Senhor Governa a igreja Através do Espírito Santo Louvado seja Seja o nome do Senhor Maravilha Vamos a nossa próxima Pergunta então A pergunta de número 3 Que diz assim Aponte no capítulo 16 A sequência de erros Cometidos por sanção Provocados pela desobediência Temos duas respostas A jovem Carol Farias De Belém do Pará Também do grupo Semente Preciosa E a senhora Daese Galdino De João Pessoa Da Paraíba Vamos assistir então Ele começa Ali no versículo 1 Quando ele entra Em uma prostituta Ali ele rompe A fidelidade Do seu casamento Ele desobedece Ao Senhor E a partir daí Ele começa A síndrome De uma queda espiritual O pecado de desobediência É o pecado original O mesmo pecado ali Realizado por Eva E por Adão No jardim do Éden Foi o que tirou Deles a salvação E a palavra fala assim É melhor obedecer Do que sacrificar Muitas vezes Nós não entendemos Mas não podemos questionar Temos que apenas Desobedecer Porque há uma bênção Do Senhor Na obediência E ali Através dessa desobediência Ele se envolveu Com Dalila Que procurava O mal dele E revelou a ela O seu segredo A sua intimidade Nós não podemos Revelar a nossa intimidade Com o Senhor O nosso segredo Com o Senhor Porque os cabelos Falam de uma mente De uns pensamentos Ligados à eternidade E a palavra fala Que nós temos A mente de Cristo Nós temos que preservar E lutar por ela Porque isso nos ensina Que por mais notáveis Sejam experiências Que Sansão teve Com o Senhor A partir do momento Que ele desobedeceu Ele anulou Todo o projeto E assim é conosco Nós temos As nossas experiências Com o Senhor Mas nós temos Que lutar por elas E preservar A nossa intimidade O nosso segredo E a nossa comunhão Com o Senhor Para assim continuarmos E herdamos a salvação Em Cristo Jesus Até o grande dia A paz do Senhor Jesus Já podemos destacar Desde o primeiro verso Que Sansão se dirigiu A cidade de Gaza Gaza Era uma cidade Que dava limites Que estava em direção A Sodoma E Gomorra E nós sabemos A palavra nos registra A grande destruição Desta cidade Podemos também destacar A concupiscência Dos olhos E da carne Podemos ver também Que Sansão Teve sentimentos Por uma mulher Do vale E que Sansão Permaneceu nesses sentimentos Até a hora profética Então não houve Uma remissão De Sansão E um outro detalhe Muito importante É que Sansão Deu a conhecer O mistério O mistério que estava Sobre sua vida E a gente lembra bem Daquele texto lá Em Mateus 7, 6 Que diz assim Não deis aos cães As coisas santas Nem deiteis aos porcos As vossas pérolas Para que não as pisem E voltando-se Vos despedacem Amém A paz do Senhor Que maravilha Meus irmãos Vermos a participação Dos nossos queridos Como temos aprendido Com isso Temos visto claramente Que o nosso povo Está entendendo Está ouvindo Aquilo que o Espírito Santo Está falando Meu companheiro Pode fazer seus comentários Deixa eu fazer um comentário Já foi falado No Espírito É acerca da desobediência A desobediência É o pecado Que tira Que tira Tirou Na verdade A condição do homem De eterno Para mortal Porque o Senhor Ele criou O homem Para viver eternamente Mas na desobediência Ele passou a contar O seu tempo Para a morte É isso mesmo A desobediência O tirou Da condição De imortal Porque o homem Não foi criado Para a morte Mas para viver É verdade E é por isso Que hoje Através do Espírito Santo Através do sacrifício De Jesus Na cruz do Calvário Nós temos acesso De volta a este caminho Para andarmos com ele Todos os dias Rumo à eternidade Glória a Jesus Vamos então A nossa próxima pergunta Pergunta de número 4 Qual foi o resultado Da desobediência A operação Do Senhor Do Espírito do Senhor Melhor dizendo Na vida de Sansão Temos a resposta Da senhora Marlene Reis De Açailândia E do obreiro Leonardo Ferreira De Magé Aqui do Rio de Janeiro Vamos então Prestar bem atenção O que aconteceu Com Sansão É que ele não valorizou A bênção do Senhor Na sua vida E como resultado Da sua desobediência Ele perdeu A unção Do Espírito Santo Perdeu a relação Que ele tinha com Deus Perdeu a visão espiritual As manifestações Dos dons espirituais Ficou cheio De vaidade E prepotente Perdeu o caráter De um cristão E consequentemente Além da morte espiritual Ele perdeu a sua vida De forma humilhante Vou ler em Juízes No capítulo 16 No verso 20 Que diz assim E disse ela Os filisteus Vem sobre ti, Sansão E despertou do sono E disse Sairei ainda esta vez Como dantes E me livrarei Porque ele não sabia Que o Senhor Se tinha retirado dele A todos A paz do Senhor Podemos ver em Juízes Capítulo 16 Verso 21 Que nos fala O seguinte Então os filisteus Pegaram nele Lhe arrancaram os olhos E fizeram-no descer a casa Amarrando-no com duas cadeias De bronze E ele andava moendo No cárcere Irmãos, ali Sansão Pela sua desobediência Ele perdeu o discernimento As revelações No Espírito do Senhor E ele se tornou Escravo do adversário A paz do Senhor Jesus Glória a Jesus Muito bom, meus irmãos Estamos vendo então O nosso povo participando Meu querido companheiro Seus comentários Para estas duas colocações Eu gostaria de fazer A breve colocação Quando o homem Ele desobedece Ele fica cheio de vaidade Cheio de prepotência Porque quando ele desobedece Uma orientação Uma ordem do Senhor Ele está se colocando Acima do Espírito Santo É isso? Então ele perde o caráter de servo De servo dependente do Senhor É isso mesmo E nós somos ensinados A viver na dependência do Senhor Porque na dependência dele Nós já somos mais do que vencedores Glória a Jesus Próxima pergunta Vamos então ver agora Qual o significado profético Das sete tranças Temos duas respostas Do ungido Antônio Carvalho De Breves, do Pará E do diácono Marcos Félix Ribeiro De Serra Espírito Santo Vamos então assistir As sete tranças Ela representa A operação do Espírito de Deus Na vida de Sansão E conforme nós lemos Vemos aqui Em Isaías capítulo 11 No versículo 12 Que está escrito E repousar E repousará sobre ele O Espírito do Senhor O Espírito de sabedoria E de inteligência O Espírito de conselho E de fortaleza O Espírito de conhecimento E de temor do Senhor Então nós vamos ver Que Sansão Enquanto ele foi obediente As orientações do Senhor E pela operação Do Espírito de Deus Em sua vida Ele alcançou Grandes vitórias E hoje Nós com o servo de Deus Nós precisamos também Caminhar Na orientação do Senhor Principalmente Na obediência Buscando A operação Do Espírito de Deus Na nossa vida Que possamos alcançar As vitórias No nosso dia a dia A operação De sabedoria Buscando também A operação Do conhecimento O conhecimento Da palavra E nos fortalecendo A cada dia Pela operação Do Espírito Santo Só assim Nós vamos alcançar As vitórias Louvado seja O nome do Senhor A todos A paz Do Senhor Jesus Respondendo A pergunta de número 5 Sobre o sentido profético Da sete dança Nós temos O Espírito do Senhor O Espírito da sabedoria O Espírito do entendimento O Espírito do conselho O Espírito da fortaleza Do conhecimento E do temor Quando o homem Ele permite Que o Espírito Santo Conduza A sua vida Ele passa a entender Na profundidade Os mistérios do Evangelho De Cristo Ele passa a entender O projeto Da obra do Senhor O texto Que em base a isso Está no livro De Isaías Capítulo 11 Versículo 2 Repousará sobre ele O Espírito do Senhor O Espírito da sabedoria E de entendimento O Espírito de conselho E de fortaleza O Espírito do conhecimento E de temor Do Senhor Seja bendito E exaltado O nome Do nosso Deus Por todo esse aprendizado E por toda essa experiência Maravilhosa Pastor Diogo O seu comentário Então Bom É importante Nós frisarmos Quando o homem Ele permite Que o Espírito Santo Conduza a sua vida Ele passa a entender A profundidade Dos mistérios de Deus Na sua vida É isso mesmo Na condução Do Senhor Através do Espírito Santo É que somos conduzidos A esses mistérios Maravilhosos É verdade Glória a Jesus Vamos a nossa Próxima pergunta Então Pergunta de número 6 Lendo o texto De Juízes Capítulo 13 Verso 24 Como foi O crescimento De sanção Temos a resposta Da adolescente Melissa Lima De Sarzedo Minas Gerais E o adolescente Vinícius Pureza De Breves Vamos assistir também O Senhor Nos diz assim Na sua palavra Depois Teve esta mulher Um filho E chamou Seu nome Sansão E o menino Cresceu E o Senhor O abençoou O crescimento De sanção Foi abençoado Por Deus Assim como Nós somos Abençoados Pelo Senhor E dirigidos Pelo seu Espírito Santo A paz Senhor Jesus Irmãos Lendo o texto De Juízes Capítulo 13 Verso 24 Como foi o crescimento De sanção Um crescimento Abençoado Pelo Senhor E lendo O texto De Juízes 3 e 24 Que diz Depois Fez da mulher Um filho E chamou Seu nome Sansão E o menino Cresceu E o Senhor Abençoou A paz Retornamos Então meus irmãos Mais duas participações E vamos aproveitar Bastante a presença Do pastor Diogo Aqui Para mais um comentário Acerca dessas respostas É maravilhoso Nós vermos As nossas crianças Adolescentes Envolvidos Com a contribuição Da escola bíblica Então é importante Nós frisarmos O crescimento A sanção Ele foi crescendo Porque ele foi Abençoado Pelo Senhor E nós estamos vendo As nossas crianças Também crescendo Porque tem sido Grandemente abençoado Por nosso Deus É verdade Crescendo E a palavra fala De crescer E na graça E no conhecimento Do Senhor Claro que É uma aplicação Muito mais abrangente Do que a que colocamos Aqui agora Mas é muito bom Para nós Vermos o dia a dia Das crianças Da igreja O amadurecimento delas O crescimento As experiências Quando vem o momento Do batismo Enfim São tantas coisas Maravilhosas Que alegram Muito O nosso coração Bendito E exaltado Seja o nome Do Senhor Meus queridos A próxima pergunta Foi dirigida Especificamente Para as crianças Então nós vamos Antes louvar Ao Senhor Com um dos hinos Que elas cantam Na igreja Cante você também Na sua casa Vamos juntos Glorificar Ao nome do Senhor O Senhor é quem Cuida de mim O Senhor é quem Cuida de mim Nada é de ter Depois Jesus Vou vencer Pois eu sei que Ele Cuida de mim A Jesus Seguirei com amor Pois eu sei que Ele é Meu Salvador Amado Esta luta Vai me deixar Pois eu sei que Ele Cuida de mim Louvar ao Senhor Louvar ao Senhor Meus irmãos É sempre Muito bom E cantar a Ele Louvores Que as crianças Cantam junto Conosco Na igreja Ou melhor Nós cantamos Junto com elas Na igreja É uma bênção Alegra Ainda mais O nosso coração A pergunta agora Como disse No bloco anterior É dirigida Às crianças A pergunta é Número 7 A pergunta De onde vinha A força De sanção Temos a criança Luísa Teixeira De Cristalina Goiás O intermediário Yuri Silva De Resende Aqui do Rio de Janeiro O intermediário Davi Leal De Guaranhos Pernambuco Da bebê Isabele É da igreja Do Magarça Aqui do Rio de Janeiro E da criança Maria Helena Trindade De Silva Jardim Também do Rio de Janeiro Vamos assistir Irmãos Apais Segundo Jesus Minha mãe Luísa A pergunta Luísa De onde vinha A força de sanção Vinha Do Espírito Santo Sobre ele Está aqui No livro De juízes O texto está em Josué 13 e 25 O Espírito Do Senhor Começou A impedir De quando Em quando Para o campo De dano Entre Zora E Saul Davi vai responder A pergunta 7 Para crianças Intermediárias Que diz De onde vinha A força de sanção A força que canção Tinha Vinha do Espírito Santo A paz do Senhor Jesus A paz do Senhor Jesus Isabel A paz do Senhor Jesus Lendo Juízes 13 e 24 De onde vinha a força De sanção Da obediência Da obediência Do Senhor Jesus Do Senhor Jesus A paz do Senhor Jesus A paz do Senhor Jesus A paz do Senhor Jesus De onde vinha a força de sanção Do Espírito do Senhor Sobre Ele A paz do Senhor Jesus Meus irmãos As crianças realmente Nos encantam Pela pureza Pela simplicidade Pela alegria Delas participarem Dessa dinâmica É algo realmente Maravilhoso Pastor João O que você pode comentar Acerca do que acabamos De ver agora É muito prazeroso Nós vermos As nossas crianças Participando da escola Bíblica dominical Com a profundidade Que elas têm participado Mas é importante Ver e entender Que elas estão entendendo Que a força de sanção Não vinha das suas tranças Mas ela vinha Da presença Do Espírito Santo Que se apossava Poderosamente Da vida de sanção É isso mesmo Nós vemos as crianças falando Vemos a simplicidade delas Achamos até Alguns podem até Achar que elas não estão entendendo Estão repetindo Mas não é isso não Elas estão sendo ensinadas Estão aprendendo Exatamente Como o nosso companheiro Falou aqui Isso é muito bom Porque elas crescem Com experiências Com o Senhor Meus irmãos Infelizmente Estamos terminando Não é? Mas esta edição Nos alegra tanto Estar sempre com os irmãos aqui Mas no próximo domingo Estaremos juntos Queremos lembrar a todos Que temos um seminário No dia 14 e 15 de maio Para pastores O dia dos diáconos E obreiros Faça logo a sua inscrição Para participar desta bênção Tem sido realmente Um grande momento E uma grande oportunidade De aprendizado Com o Senhor Logo mais Às 19 horas Temos o nosso culto presencial Em nossas igrejas E às 20 horas Temos o nosso culto Transmitido Pela nossa plataforma No Youtube São duas excelentes oportunidades Para evangelizar Levar o seu visitante Na igreja Enviar o link Para que ele possa Assistir o culto E quanto ao nosso programa Se inscreva no canal Coloque aí o seu like Para que nós possamos ver O andamento Como está sendo recebido Esta programação Um abraço a todos Até o próximo domingo A paz do Senhor Jesus E aí